E é um capiteiro Quem acompanha as redes sociais com certeza já viu isso pelo menos uma vez Eu sei que você não fez me fazer chorar Tua felicidade está em outro lugar Um bom bregão de música de fundo O figurino bem bonitão O olhar sério e sensual E o passo de dança Numa sincronia que faz sucesso A moda ganhou as redes sociais Um dos que mais lança vídeos desse jeito é o Orlandinho do Piseiro Que ficou famoso na internet pela dança típica das vaquejadas do Nordeste Agora ele e os amigos sempre postam uma dancinha Cada vez num contexto diferente Famosos também entraram na brincadeira Olha o cantor Léo Santana A influencer Mirella Janer E se é onda na internet o Jacques Vanier não poderia ficar de fora né E se é moda esquisita Se é marmotagem A gente está aqui para mostrar e para conferir e para participar É claro Olha só eu estou em Senador Canelo E vocês vão conhecer hoje um rapaz que também está bombando aí na internet E ele também curte aí essas danças Essas marmotagens O Lucas É o Lucas Bate Só que não é o Bate nosso lá não né Não, 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 é o Lucas Já me confundiram muito É, é o Bate É o Bate aqui de Senador Canelo Isso, Bate aqui Já fez piadinha já rapaz O que que é isso Lucas, Lucas Que honra estar você aqui em casa Como é que surgiu esse negócio aí de comédia Esse lance todo Rapaz do céu Começou acho que desde a infância Tive muita influência do meu pai Meu pai é a pessoa mais engraçada que eu conheço Ainda mais quando está com os boletos vencidos Nossa, mas pensa no que é engraçado Aí surgiu a DJI Formei técnico no IFG Eu falei assim Gente, já que eu tenho uma profissãozinha Eu vou dedicar aquilo que eu gosto E tamo aí até hoje Comecei Faz vídeos também Faço vídeos E durante essa pandemia Se instaurou mais Eu comecei a fazer vídeos De vídeos Cômicos Faço paródia Faço vídeo de dancinha Faço de tudo Solta uma paródia aí do Lu Olá turma Ó, temos aluno novo na classe Amado Batista Seja bem-vindo E conta pra nós Qual foi a sua primeira impressão sobre a escola, querido Ao te ver Pela primeira vez Eu tremei todo Tem dancinha também? Tem dancinha Dancinha Coloquem uma dancinha do Lucas aí Quando eu vejo um frentice Eu digo assim Ó, preço da gasolina Meu carro tá sem gasolina Abaixa o preço da gasolina Não tem dinheiro pra gasolina Abaixa o preço da gasolina Pois é E aí, olha aqui Inclusive Pedir pro Carlos Martins mostrar Já recebeu a gente aqui Com estilo goiano de ser, né? Exatamente Ó Goiás é Anápolis Piqui Goiânia Jatai Pitdog Franguim Franguim Caipira 44 Pirir Trindade Cafézinho Cláudas Novas Pecuária Jaraguá 51 Rio Verde Quando é fé Aruanã Pamonha Goiás Velho Cachoeira Catalão Gostei Rapaz, essa camisa aqui Ó É pra receber vocês Só pra receber vocês aqui em casa Camisa, butina e um cafézinho quente Já tá preparando ali pra vocês Aí é Goiânia não mesmo Ó a butina, né? Uai, aconteceu um trem ali Ih, tem gente batendo Quem que tá Rapaz, você vem gravar O pessoal não respeita, né? Tô de casa Vai atrapalhar Peraí, deixa Pode, pode atender lá Pode, pode Tô de casa Isso Marmota Oi, Gisele Aí eu me... Acabou Você chamou essa figura? Não, não Que que é isso, gente? Foi Deus Que que é isso? Deus que chamou eu aqui Como é que você veio parar aqui, marmota? Ó, eu vou falar pra você Eu peguei uma carona Aí Vem comer reques Se reconhecem, né? Reques Não, eu tenho cara de reques Mas não é isso Como é que é? É spike Speak e reques Ih, é nóis Acabou Tchauzinho Traiado A cabaça Aí Pra tirar selfie, tá pronto, né? Já tá, já não Aqui, ó Tem um smartphone aqui, ó Faz favor aqui, ó A última vez que ele carregou esse telefone Foi em 2007, certeza Foi bem antes da pandemia Foi bem antes Isso, bateria aqui dura Pra acabar o mundo E não estava Tchauzinho Sim, senhor Estava aqui com o Lucas Ah, eu conheço, hein Você conheceu, Tchauzinho? Eu falar pra você Vem falar essas coisas assim Né, que não prestam Assim, eu conheço longe Fala pra você Fala com isso, Tchauzinho Não, não, mas assim Porque a sobrinha que nós tem da roça Ela gosta desse tempo de modernê De vídeo E ela tinha falado Ó, Tio Tem um caboclinho aí Novinho Ele é meio fraco Dá para a aparência Mas engraçado É nóis É eu, então? É, eu sei, oi Só sobrinha me assiste? E agora dá certo Ué, então eu acho que eu vou ser seu tio Essa máscara de bolinha Gente, tá igualzinha a vaca lá de cá Me mostra E tá igualzinha Foi minha mãe que me deu Para com isso Tadinha dela Bora por ela Tchauzinho, o seguinte Sim, senhor A gente tá aqui hoje Pra... Você sabe, tá moda na internet E a onda daquelas dancinhas Não é só música boa Um bom brega Isso Uma vestimenta linda e top aí Igual você tá Tem que tá traiado Viu? E aí? Tem que tá no style Você já fez a dancinha? É, eu falo pra você Meu pai, minha família Ninguém quer eu fazer, não Rapaz Tem que fazer Falar pro meu pai Ele falou que ia deserdar aí O seu presente Não, mas rapaz Tá na moda Bora fazer essa dancinha A mulherada gosta? O papai gosta de com força Ah não, aí já dá pra gente Dá pra gente poder Pinhaçar um cadiquinho Seja na rua Pra quem vai Fica com ele E as meninas gostam mesmo, né? Rapaz, gosta Gosta de mandar pra longe Mandar pra longe Não, mas eu tô vendo Com o padre Branquinho E a Suara aí A mulherada fazendo Gente, tem de artista Famoso Rico Cheio da Da bufufa Fazendo essas dancinhas Tem mesmo Olha aí Solta aí Um conto de fada E um capiteiro Sozinho Sem nada Não tem esse dinheiro Então se a artista Tá fazendo Nossos artistas Aqui também Têm que fazer Eu concordo também Bora, Tchãozinho Vamos vencer esse medo? Eu mesmo? Bora vencer esse medo E aí eu canto E nós dançamos Vai lá Ele canta Um conto de fada E nós desencontra Vamos lá, vamos lá Começa do lado direito Vamos lá Um, dois, três e... Um conto de fada Ó E um carpinteiro Não sei o que mais Um conto de fada E um capiteiro Pois é E aí a gente Pra completar O trio Arrumamos mais um Companheiro aqui Traiado Bonito Arranjado E agora Depois de muito ensaio Vocês vão dançar Vamos dançar Tá preparado? Você não quis vir dançar comigo, né? Inclusive a gente colocou o vídeo lá Do Jacques Vanier Você também grava com ele De vez em quando Gravo, gravo, gravo Gravo paródia Música Inclusive É uma música Vamos lançar Vai já já, hein? Falar pessoal de primeira mão Pra vocês Vai lançar com o Jacques? Vou lançar no Música Nova Bruto e Abeia Ó E tem dancinha também Com o Jacques aí, viu? Tchauzinho Quer a ponta vir? E aí, Deus? Essa aí, ó Um conto de fada Vai, vai Vai E um carpinteiro Sozinha sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Paz linda da terra Paz linda da terra